Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, vai ser um vídeo de receitinha, vou aqui fazer um bolo caseiro de trigo mesmo, sempre e fácil, tá certo? então se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer vídeo de receita, deixa aqui no comentário que eu vou estar trazendo aqui pra vocês e esse vídeo que eu vou estar trazendo foi um inscrito aqui do canal que pediu pra mim fazer, aí eu falei que ia fazer, então agora eu vou estar trazendo esse vídeo pra vocês se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha, estamos com 1 a 4 mil inscritos vamos ver se a gente consegue chegar a essa meta antes do ano novo, do outro ano ah, vocês me entenderam, e vamos para o vídeo bom galera, vamos agora para os ingredientes, tá certo? aqui a gente tem 2 ovos 1 copo de leite, já pronto 3 colheres, 3 xícaras de açúcar, tá certo? e a farinha de trigo que está aqui, agora em um recipiente, e a manteiga, que não pode faltar em um recipiente a gente vai acrescentar aqui os 2 ovos vai ser um bolo de trigo mesmo pra galera acrescentar aqui o açúcar também e vamos colocar 2 colheres de manteiga ou margarina, né? tá aqui colocando 2 colheres bem cheias e agora vamos misturar tudo, não é isso? tô aqui com uma colher dessa de pau já vamos mexendo, enquanto tiver tudo misturado aqui, eu volto pra vocês bom galera, a gente aqui continua mexendo vai mexer super bem a gente vai continuar mexendo aqui e já volta pronto galera, já mexi aqui o suficiente, ficou assim, ó como vocês estão vendo terminei, agora vamos acrescentar vamos acrescentar 3 xícaras só que tá nesse copo aqui, mas tem 3 xícaras de farinha de trigo, tá galera? agora a gente vai mexer aqui tudo vamos acrescentando agora o leite, tá certo? e vamos mexendo aqui pode acrescentando galera, mais leite só misturar tudo, fica uma consistência só e já volto pra vocês bom galera, como vocês estão vendo foi super rápido e prático e fácil de fazer aqui ela tá nessa consistência e já está pronta o que a gente vai fazer agora vai aqui acrescentar uma colherzinha dessa de chá cheirinha e um pouquinho, só uma pontinha assim de fermento, pra esse bolo ficar bem cheio e enchar super grande não precisa mexer muito não só dá uma mexidinha aqui pra juntar tudo olha a bagunça que tá aqui, que eu fiz tá vendo? mais é isso aqui pronto, já tô aqui com a com a forma ela já tá montada com margarina e o trigo agora a gente vai colocar aqui aqui, como vocês estão vendo se vocês estão gostando desse vídeo, já deixa o like compartilha esse vídeo aí pros amigos de vocês vocês estão fazendo também essa receita aqui esse bolo que tá top agora a gente vai levar para o forno, tá certo? bom galera, vamos agora aqui levar para o forno eu vou deixar em 250, tá certo? vamos aqui colocar ele e deixar ele inchar quando estiver prontinho eu volto pra mostrar pra vocês, tá certo? bom galera o bolo ficou assim acabou de sair do fogo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostou, deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho, notificação compartilha o vídeo com os amigos e até o próximo vídeo